Os mais comuns e típicos exemplares dos Hobbits, os pés peludos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os pés peludos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. As maiores informações sobre as origens dos Hobbits estão lá no prólogo de O Senhor dos Anéis. Lá está dito que os Hobbits são um povo muito antigo e já desde aqueles tempos se retraiam diante do povo grande. É falado o seguinte. O começo dos Hobbits remonta ao passado longínquo, nos dias antigos que agora estão perdidos e esquecidos. Somente os Elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido, e suas tradições se ocupam quase que inteiramente com sua própria história, na qual os homens aparecem raramente, e os Hobbits nem são mencionados. Ainda assim, é claro que os Hobbits de fato haviam vivido tranquilamente na Terra-média por muitos longos anos antes que outras gentes se dessem conta deles. E afinal de contas, já que o mundo estava repleto de incontáveis criaturas estranhas, aquele povo pequeno parecia ter muito pouca importância. Portanto, sabe-se que os Hobbits existem desde os dias antigos. A dúvida reside em saber o que seria realmente o conceito de dias antigos. A resposta está no apêndice B de O Senhor dos Anéis. Na Quarta Era, as eras anteriores costumavam ser chamadas de dias antigos, mas esse nome era atribuído corretamente apenas aos dias antes da expulsão de Morgoth. As histórias desse tempo não estão registradas aqui. Ou seja, os Hobbits existem desde os dias antigos. O próprio apêndice fala que os dias antigos são aqueles antes da expulsão de Morgoth. Portanto, os Hobbits existem desde a Primeira Era, antes mesmo da derrota do Primeiro Senhor Sombrio. A própria fala do prólogo já dá a entender que os Hobbits já existiam na Primeira Era por causa da frase Somente os elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido, e suas tradições se ocupam quase que inteiramente com sua própria história, na qual os homens aparecem raramente. Ou seja, nos registros élficos daqueles tempos, os homens sequer apareciam com destaque nas tradições élficas, e nós sabemos o importante papel que eles vieram a desempenhar na Guerra das Joias. No entanto, os Hobbits são mencionados pela primeira vez nos registros depois de um milênio da Terceira Era. Os Hobbits, no entanto, não guardavam registros da história de seu lar original. Eles só começaram a documentar a sua trajetória a partir do povoamento do Condado. É dito também que, suas lendas mais antigas mal remontavam além dos seus dias errantes. Dias Errantes, Wondering Days no original, seria o período nômade dos Hobbits, quando migraram de suas terras ancestrais para o oeste. As histórias mais antigas dos Hobbits indicam que eles viviam, no passado distante, nos vales superiores do Anduin, entre Verde Mata a Grande e as Montanhas Nevoentas. O que deve ter levado à migração para o oeste foi a multiplicação dos homens e a sombra que se abateu sobre a floresta. Antes de atravessarem as montanhas, os Hobbits se dividiam em três estirpes, pés peludos, hard foots, grados, stores e cascalvas, fellow hides. Hard foots, plural, destinado a ser inteligível em seu contexto e reconhecido como uma forma alterada de um nome antigo, hair foot, ou seja, aquele com pés peludos. Supõe-se que represente o inglês arcaico hair foot, depois hair foot, com a mudança usual de er para are em inglês. Cabelo em inglês moderno, embora relacionado, não é descendente direto do inglês antigo hair, 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 do alemão. Harfus, do alemão, representaria adequadamente a forma, o significado e a ligeira mudança de ortografia de um nome próprio antigo. Os pés peludos eram mais morenos de pele, mais miúdos e mais baixos. Eram emberbes e não calçavam botas. Suas mãos e pés eram asseados e ligeiros, e preferiam os planaltos e as encostas dos murros. Além disso, os pés peludos não possuíam qualquer vestígio de barba, ao contrário dos grados, que tinham uma penugem no queixo. Eles não usavam botas, porque seus pés já possuíam uma sola grossa naturalmente. Lembrando que não havia aquilo de pés maiores do que o normal. Os hobbits tinham pelos nos pés, mas o seu tamanho era normal para sua altura. Eles não tinham aqueles pezões que nós vemos nas adaptações. No passado, os pés peludos viveram muito tempo nos só pés das montanhas. Por isso, eles tiveram muitos contatos com os anãos. Foram o primeiro grupo a partir para o oeste e perambular por Eriador, para lá das Montanhas Nevoentas, em 1050 da Terceira Era. Eles chegaram até o topo do vento, enquanto os demais hobbits ainda estavam nas terras selváticas. Na época de Bilbo, a maioria dos povoados antigos tinha desaparecido, mas um dos primeiros a se tornar importante ainda existia, a aldeia de Bri e a floresta Sheet. Os pés peludos eram a variedade mais comum e representativa dos hobbits, sendo também a mais numerosa. Tinham tendência a se estabelecer num só local. Foram eles que preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os pés peludos foram seguidos pelos grados e depois pelos cascalvas. Estes últimos eram os que tinham mais amizade com os elfos. Interessante que os cascalvas, muitas vezes, se tornavam líderes ou chefes entre os pés peludos e grados. O maior contato dos hobbits depois que chegaram em Eriador foi com os Dunedain. Com os Homens do Oeste, eles aprenderam a escrita. Então é isso, pessoal! Essa é a história e as características do ramo mais comum dos hobbits, os pés peludos. A estirpe de hobbits mais fortinhos, de onde saiu um certo precioso... Havia três espécies de hobbits, pés peludos, grados e cascalfas. Em sua história mais antiga registrada, os grados, assim como os outros hobbits, viviam nos vales do rio Anduin, a leste das Montanhas Nevoentas. O nome original dos grados em inglês é Stors. Eles eram um povo ribeirinho que morava nos Campos de Lees e eram pescadores. Sobre a origem do nome Stors, Tolkien fala no Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis. Stors, o nome de um terceiro tipo de hobbit de constituição mais pesada. Este é o inglês antigo Storr, Storr, grande, forte, agora obsoleto. Uma vez que se supõe que seja uma palavra hobbit especial não corrente na língua comum, ela não precisa ser traduzida e pode ser representada por uma ortografia mais ou menos fonética de acordo com o uso de letras na língua da tradução. Mas uma palavra arcaica ou dialetal desse sentido também seria aceitável. Na tradução brasileira, optou-se por traduzir para grados, pois uma das acepções dessa palavra é grande e desenvolvido. Os grados eram mais pesados e mais largos do que os outros hobbits, e tinham mãos e pés grandes. Entre os hobbits, os grados eram os que mais se assemelhavam aos homens, e eram os mais amigáveis com eles. Eram os únicos hobbits que normalmente deixavam crescer pelos faciais. Embora poucos hobbits soubessem nadar e fossem conhecidos por terem medo de rios e barcos, muito menos do mar, um símbolo de medo e morte para eles que poucos já tinham visto, os grados preferiam terras planas e margens de rios. As características e a aparência dos grados, com pleição grande, pés pesados e uma penugem no queixo, ainda podiam ser vistas entre os hobbits da Quarta Leste, da terra dos Buques, como os Brandebuques, e os hobbits de Bri. Os hobbits da Quarta Leste usavam botas de anãos em tempo lamacento. Os grados também tinham seu próprio dialeto hobbit, devido ao fato de que passaram algum tempo na terra parda e adotaram muitas palavras e nomes estranhos que levaram para o Condado, e mantiveram até o final da Terceira Era. Em inglês, Storish era o dialeto de Westeron falado pelos hobbits grados. Em português, poderiam chamar de algo como gradeis, alguma coisa assim. Por causa de seu relativo isolamento e rota diferente durante seus dias errantes, os grados emprestaram maneirismos linguísticos peculiares dos vales do Anduin ou do Ângulo de Eriador. As características linguísticas da terra parda, junto com a língua dos grados, foram mantidas no Condado, como eu falei. Várias peculiaridades regionais podem ser vistas nas regiões em que os grados se estabeleceram. Os habitantes da terra dos Buques, como os Brandebuques, usavam nomes peculiares, aparentemente derivados dos antigos grados do Sul. Música Tolkien disse ao tradutor holandês Max Schuchert que havia elementos célticos nos nomes da terra dos Buques e da Quarta Leste. Os elementos celtas dos nomes dos grados refletem seu passado pré-numenoriano, através dos terrapardenses. Tolkien mencionou que a sobrevivência de vestígios da língua mais antiga dos grados e dos homens de Bri se assemelhava à sobrevivência dos elementos celtas na Inglaterra. Saindo então dos aspectos técnicos e características dos grados, vamos para sua história. Acredita-se que os grados viveram mais tempo nos vales do sul do Anduin. Durante os anos errantes dos Hobbits, depois que os pés peludos migraram para o oeste em 1050 da Terceira Era, e os cascavas partiram primeiro para o norte, e depois os seguiram cerca de um século depois, os grados permaneceram por muito tempo em sua residência no Vale do Anduin, mas em 1150 eles também migraram para o oeste rumo a Eriador. Eles pegaram o Passo do Chifre Vermelho e seguiram uma rota ao sul ao longo do curso do Ruidozágua, onde alguns grados se ramificaram e se mudaram para o ângulo de Eriador, ao sul de Valfenda, e muitos se estabeleceram por muito tempo entre Tharbad e a Terra Parda. A maioria foi para a Terra Parda, cisnefrota perto de Tharbad, que mais se parecia com suas antigas terras. Lá, eles entraram em contato com os terrapardenses. Esse contato alterou ligeiramente a fala deles, principalmente ao captar algumas palavras de terra pardês. Cem anos depois, Angmar começou a ameaçar Eriador. E muitos grados do ângulo fugiram, entre 1356 e 1409, por causa das guerras e do mau clima de Eriador. No entanto, alguns deles voltaram para Rovânion. Os grados da Terra Parda voltaram para o norte para se juntar aos outros Hobbits na colonização do Condado por volta de 1630 da Terceira Era, e se estabeleceram principalmente na Quarta Leste e na Quarta Sul. Algumas dessas aldeias podem ter sobrevivido até a Guerra do Anel, quando foram procuradas pelos Espectros do Anel. Conta que o hábito de construir casas de fazenda e celeiros começou entre os habitantes do Pântano, na Baixada do Brandevin. Os Hobbits dessa região, a Quarta Leste, eram bem grandes, de pernas pesadas e usavam botas de anãos no Templo Lamacento. Mas sabia-se bem que eram grados em grande parte de seu sangue, como de fato era demonstrado pela penugem que crescia no queixo de muitos deles. Nenhum dos pés peludos nem dos cascalvas tinha qualquer vestígio de barba. Na verdade, a maioria da gente do Pântano e da Terra dos Bucs, a leste do Rio, que ocuparam depois, chegou tarde ao Condado vinda lá do Sul. E ainda tinham muitos nomes peculiares e palavras estranhas que não se encontravam em outras partes do Condado. Como foi dito antes, um resultado do influxo-grado foi que os lugares que foram colonizados por eles tinham algumas pequenas esquisitices linguísticas, devido ao tempo de separação e contato com os terrapardenses. Os três tipos originais de Hobbits se fundiram e se misturaram nos séculos desde o estabelecimento do Condado, mas as variações regionais permaneceram com as características dos grados sendo vistas na Quarta Leste e Terra dos Bucs. Os grados que retornaram a Arovanium em 1356 estabeleceram-se nos Campos de Lis no Anduin, tornando-se um povo ribeirinho de pescadores. Eles perderam o contato com todos os outros Hobbits, e nada se sabe sobre sua cultura, além do que Gandalf deduziu de seu interrogatório com Gollum. Enquanto seus primos no Condado desenvolveram uma vida social mais estabelecida e elaborada, é possível que eles tenham voltado a um estilo de vida mais selvagem e primitivo. Faziam barcos de junco com os quais navegavam no rio, pescavam e até nadavam, algo não comum entre os outros Hobbits. Por volta de 2430 da Terceira Era, sua comunidade era governada por uma matriarca de alta reputação, possivelmente uma avó dominante que sobreviveu ao marido, pois pertencia a uma família grande e rica. Entre esses grados estava Deagle e Sméagol, que redescobriram Um Anel, perdido desde o início da Terceira Era. Muito tempo depois, mas ainda muito tempo atrás, vivia junto às margens do grande rio, na beirada das terras selváticas, um pequeno povo de mãos hábeis e pés silenciosos. Imagino que fossem da espécie dos Hobbits, parentes dos pais dos Pais dos Grados, pois amavam o rio e muitas vezes nadavam nele, ou faziam barquinhos de juncos. Havia entre eles uma família de grande reputação, pois era numerosa e mais rica que a maioria, e era regida por uma avó do povo, severa e sábia no antigo saber, aquele que possuíam. O mais inquisitivo e de mente mais curiosa dessa família chamava-se Sméagol. Interessava-se por raízes e começos, mergulhava em lagos profundos, escavava debaixo de árvores e plantas crescentes. Fazia túneis em morros verdes e parou de erguer os olhos para o topo das colinas, ou as folhas das árvores, ou as flores que se abriam no ar. Sua cabeça e seus olhos estavam voltados para baixo. Sméagol causou travessuras tornando-se invisível, aprendendo segredos e depois roubando, e eventualmente sua avó o expulsou da família e de sua toca de hobbit. Na Guerra do Anel, os assentamentos dos Grados estavam desertos. O que aconteceu com essa população e se eles se juntaram ao seu povo em Eredor, nenhuma história conta. Então é isso, pessoal! Já vimos sobre os Pés Peludos, hoje conhecemos a história completa dos Grados, e em breve vamos saber mais sobre os Cascalvas. Os hobbits mais altos e que eram líderes entre os pequenos. Cascalvas foi uma das três divisões originais da espécie Hobbit, juntamente com os Pés Peludos e os Grados. Os cascalvas eram os menos numerosos dos três ramos, e originalmente percorriam as partes do norte das terras ocidentais. O nome original em inglês dos cascalvas é Felohydes. Eles eram mais amigáveis com os elfos do que os outros hobbits, e tinham mais habilidade em linguagem e música do que em artesanato, e antigamente preferiam caçar a cultivar. Sobre a origem do nome Felohydes, Tolkien fala no Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis. Felohydes. Isso tem dado dificuldade. Deveria, se possível, ser traduzido, uma vez que se destina a representar um nome com significado na língua comum, embora tenha sido criado no passado, e portanto contendo elementos arcaicos. É feito do inglês Feloh mais Hyde, cognatus do alemão Falub e Haut, e significa Pale Skin, pele pálida. É arcaico, uma vez que Feloh, pálido, amarelado, não está mais em uso, exceto em Felohydere, gamo, e a pele não é mais aplicada à pele humana, exceto como uma transferência de volta do uso de peles de animais, usadas para couro. Mas esse elemento de arcaísmo não precisa ser imitado. Veja o número 3, 414, sobre a relação das palavras hobbit especiais com a língua de Ruham. Então, no original, Felohydere significa Pale Skin, ou seja, pele pálida. Na nossa tradução brasileira, optou-se por juntar casca no sentido de pele com alva, que significa pálida, aglutinando em cascalva, que significa também pele pálida. Na aparência, cascalvas eram mais altos e mais magros do que os outros hobbits, com alguns crescendo até um metro e meio ou mais de altura. Tanto a pele quanto o cabelo tendiam a ser claros, e nenhum cascalva jamais teve barba. Enquanto os outros dois ramos da espécie hobbit eram de natureza pastoral e rústica, os cascalvas mantinham uma tradição de caça, e, portanto, eram naturalmente mais ousados e curiosos do que seus parentes, mas menos talentosos nas artes do cultivo e da agricultura. Como a cultura cascalva era muito mais aberta à influência externa do que a dos grados ou pés peludos, eles eram mais amigáveis com as outras raças da Terra-média do que seus primos, especialmente com os elfos. E isso era consistente com sua habilidade tanto na música quanto na fala, e seu amor pelas árvores e pelos bosques. Os cascalvas parecem ter habitado originalmente sob os beirais do sul de Verdemata. Então, em 1050 da Terceira Era, eles fugiram da sombra e se estabeleceram na parte norte do rio Anduin. Mas essa migração não foi suficiente para evitar a sombra, e um século depois dos pés peludos, os cascalvas abandonaram suas casas no norte em torno de 1150 e cruzaram as montanhas ao norte de Valfenda. As tribos dos hobbits cascalvas viajaram lentamente pelo curso do Fonte Gris e para o oeste através de Eriador. Eles finalmente se juntaram a seus primos perto do Topo do Vento, onde se misturaram, e onde suas naturezas aventureiras e intrépidas os tornaram líderes naturais dos outros hobbits que encontraram lá. Eles migraram então com eles para a região ao redor de Bri, em 1300 da Terceira Era. 300 anos depois, no ano 1601, dois irmãos cascalvas, Macho e Blanco, viajaram para o oeste novamente de Bri com seus seguidores, e cruzaram a Ponte dos Arcos de Pedra, mais tarde a Ponte do Brandevin. Música Eles se estabeleceram na terra vazia que encontraram lá, que lhes foram concedidas pelo rei Argeleb II de Arthedai, em cujo reino ficava. Esta era a terra que se tornaria conhecida como o Contado. Música Por volta desse tempo, as lendas entre os hobbits começaram a se tornar história com uma contagem dos anos, pois foi no milésimo sextcentésimo primeiro ano da Terceira Era que os irmãos cascalvas, Macho e Blanco, partiram de Bri, e tendo obtido permissão do Alto Rei em Fornost, atravessaram o rio pardo Baranduin com o grande séquito de hobbits. Música Passaram sobre a Ponte dos Arcos de Pedra, que fora construída nos dias do poderio do Reino do Norte, e tomaram toda a terra além para morarem, entre o rio e as colinas distantes. Música Tudo o que lhes foi exigido era que mantivessem a grande ponte em bom estado e todas as outras pontes e estradas, auxiliassem os mensageiros do rei e reconhecessem sua autoridade. Música Iniciou-se aí o registro do Condado, pois a travessia do Brandevin passou a ser o ano 1 do Condado. Música Com o passar dos séculos, as três linhagens distintas dos hobbits gradualmente começaram a desaparecer, à medida que se misturavam no Condado. Música No entanto, cascalvas foram encontrados por muito tempo como chefes entre os clãs grados e pés peludos, e havia famílias que mantiveram uma forte linhagem de sangue cascalva, e a impetuosidade que a acompanhava. Música Na época da Guerra do Anel, a linha cascalva ainda estava bem representada nas famílias dos Tukes, Polges e Brandebuques. Música Em algumas famílias antigas, especialmente aquelas de origem cascalva, era costume dar primeiros nomes pomposos, como Isengrim. Música Então é isso, pessoal! Com esse vídeo nós fechamos a trinca das espécies dos hobbits. Pés peludos, grados e cascalvas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tukentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON